Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Viemos até a Prefeitura Municipal, no centro da cidade, para conversar com a Secretária de Administração, Silvana Barberino, sobre os investimentos para a Guarda Civil e a instalação de tóteis que reforçam ainda mais a segurança em Jacobina e distritos. Silvana, nos fale sobre o apoio da Secretaria de Administração para a Guarda Municipal de Jacobina. Então, Felipe, a Secretaria de Administração Municipal tem um apoio direto com a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal é subordinada à Secretaria de Administração. Nós até tentamos recentemente a criação da Secretaria de Segurança Pública, mas por alguns motivos não foi à frente. Observamos que por toda a cidade estão sendo instalados vários tótens que reforçam ainda mais a segurança pública do município. Houve sim um investimento na segurança pública do município. E a gente precisa falar um pouquinho do passado. Então, o investimento começou desde a melhoria salarial, com o piso salarial da Guarda Municipal. Tivemos também um grande avanço na questão dos equipamentos de segurança, como a exemplo do colete, que salva vidas, na verdade. E agora a gente vem mais uma vez, a gestão da Prefeitura Municipal de Jacobina vem mais uma vez com investimento de ponta. Para você ter ideia, Jacobina é a primeira cidade do Nordeste a ter esse equipamento. São os tótens realmente de segurança, onde eles estão instalados câmeras 360 graus. Existe a possibilidade do cidadão acionar a própria guarda através de um botão. E serão instalados em alguns pontos da cidade. Quais pontos da cidade estão sendo instalados esses tótens e esse benefício estará chegando para os distritos? Sim, Felipe. Em Jacobina, nós teremos quatro pontos estratégicos para a instalação desses tótens, que é na entrada da cidade, que vem de Salvador. Teremos também uma na Praça Rio Branco, no Texaco e nas imediações do Centro de Abastecimento. Nos distritos, teremos também investimento, porque a gestão Tiago Dias tem esse propósito, de atender também não só a sede do municipal, e sim os distritos. Nós teremos no Junco, Catinga do Moura, Laje do Batata, Paraíso, todos instalados na frente das escolas. Porque aqui em Jacobina, além desses pontos estratégicos na cidade, nós teremos também nas escolas, na Jacobina 2, na Jacobina 3, e também na Félix Tomás, no Comuja. Quais outros investimentos a Secretaria de Administração traz para a Segurança Pública Municipal? Sim, a Secretaria de Administração, sem dúvida, busca melhorias para a Guarda Municipal e, consequentemente, para a Segurança Pública. Um dos investimentos, como eu citei, os coletes, a prova de bala. Por quê? Porque os coletes, antigamente, eu utilizava e depois saía do plantão e passava para você, um exemplo. E também as viaturas, que, sem dúvida, deu mobilidade, não só dentro da sede municipal, como nos distritos. Então, o investimento vem sendo feito gradativamente. E, sem dúvida, que o maior efetivo, hoje, da Secretaria de Administração, é da Guarda Municipal. Estaremos recebendo, em breve, já estão em fase de treinamento, quase 60 profissionais que estarão também incorporando na Guarda Municipal. Então, são investimentos de segurança. E, como o próprio prefeito informa, ele quer reforçar para que o turismo avance. Para finalizar, o microfone do Rota da Notícia fica à disposição para as suas considerações finais. Felipe, eu acredito o seguinte, que o investimento em todo o município vem acontecendo. E, sem dúvida, que temos muito a avançar. Então, a Secretaria de Administração, ela é uma secretaria que abrange todas as secretarias, dá suporte, dá apoio. E o maior efetivo, que é a Guarda Municipal, a gente busca estar sempre juntos para melhorias. Então, a Secretaria de Administração, ela está à disposição também do público para tirar dúvidas. E, sem dúvida, tentando melhorar a vida do cidadão jacobinense. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.